Após apresentar agravo regimental no STF, o deputado federal Raul Jugman afirmou estar confiante que a corte abre investigação para analisar a participação da presidente Dilma Rousseff no esquema do Petrolão. Para lamentar, espera que o ministro Teori Zavascki acate o pedido do PPS e lembrou que ninguém está acima da lei. E a Constituição, segundo interpretada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em súmula do ministro decano do Supremo, Celso de Mello, é muito clara ao definir que cabe investigar a presidência da República mesmo por fatos anteriores ao seu mandato. Não cabe processar a presidente da República sem autorização do Supremo. É muito importante que esses fatos sejam esclarecidos, já que a presidente foi citada 11 vezes nas delações premiadas até aqui.